Che! Leggy, Tony, Biuze, o segredo tá no tempero O número 1, da nete, Alice Boy DJ, Suculene What an up boy, Rojo não saiu daqui che! Cada kitty com kitty, o boda tá bom famo e se aguenta che! Cada kitty com kitty, che! Cada kitty com kitty, che! Cada kitty com kitty, kitty com kitty, kitty com kitty!